Bom dia, a gente está tentando fazer mais uma trilha hoje, onde dizem que no final dela tem uma castoreira, dizem que tem castor, e a gente vai tentar chegar lá e mostrar para vocês. Tudo aqui no Ushuaia é em torno de trilhas, 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 anda muito, anda muito. Come pra caramba, mas anda bastante. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Toda a equipe de trilheiros está aqui. Esse aqui já foi campeão mundial de trilha em todos os países visitados, Alemanha, Bélgica, Paris, Irlanda, Regina. Ó, potência da mulher brasileira. Essa daqui é a nossa personal trilha. Ela, não? É, personal trilha. E o Claudio doido para voltar para a Kombi. Exatamente. O rapaz mais empolgado. Esse é, esse é. Eu e o Frank. É, na realidade, nós dividimos esse poço de os caras que não querem fazer trilha. Mas como todo mundo vai e a gente não gosta de ficar sozinho, então a gente vai junto. Gente, será que tem zumbi nesse... Meu Deus! Tem zumbi! Que bonito! Olha! Esse dica aqui, ó, provavelmente construído pelos castores, mas a gente não conseguiu avistar nenhum até agora. Você vê que foi todo feito pelo bicho e a gente não está vendo nenhum, pelo menos não agora. Mas, ó, todo esse reprisamento aqui, ó, é os bichinhos que cortam as madeiras e vai jogando aí. Tomara que ele apareça. Mas o lugar é lindo, já vale a visão. A gente, a gente está triste. Não tem castor. Quer dizer, tem, mas os bichinhos por algum motivo não apareceram. Eu acho que eles saíram em férias. Nós vimos um castor lá no 20 de guerra. É. Um pequenininho. Mas não conseguimos registrar. Não conseguimos registrar. Ele foi muito rápido, mergulhou e desapareceu. Mas aqui, pela lógica, deveria aparecer um monte, né? Deixa eu jogar uma sardinha ali, será que é a visão? Não pode. Não pode. Não pode. Nada pode aqui, tá louco. Duas horas depois, sem ver castor, vamos embora, gente. Tá linda. Não existe castor. Mas não vai dar para pegar cadê-me. Onde, Rê? Onde? É o castorzinho. Cadê? Você está vendo, Rê? Eu não estou vendo, Rê. Castor. Cadê? Você não viu? Não. Cadê ele? Aqui, ó. Marrom ali, ó. Ele está em cima da graminha. Ah, estou ali, ó. Aonde? Estou vendo, estou vendo. Está vendo esse galhinho aqui, ó? É. O raminho ali, ó. Está puro ali. Galera, está feliz porque a Regina achou um castor pequenininho. Está ali no meio, gente. Pena que a GoPro não tem zoom, mas realmente tem um castor. Olha a camisinha dele lá, ó. Está ali no meio. Dá para ver, ó. Dá para ver, ó. Dá para ver, ó. Ele está lá no meio. Não sei se vai dar para vocês verem. Olha lá, é um filhotinho, né? Vou ter que tirar a foto. É lá, ó. Está ali, ó. Bem no meio. Regina. Vai passar por aqui, eu acho. Será? Passou, passou. Olha ele aqui. Olha aqui, ó. Passaram. É verdade. Olha, com o matinho na boca. Está aparecendo com o ramo na boca. Rama na boca, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha que nele. Olha lá. Vamos seguir ele. Vamos seguir ele. Vamos seguir ele. Vamos. Passadora de castores. Os únicos dois castores existentes na Argentina. Olha, parabéns, hein? Vamos comer quatro choripão hoje. Pessoal, esse aqui é um exemplo de alguns carros que tem aqui na Argentina. Esse aqui é o Yasser, da Toyota. Lá no Brasil, pelo menos, eu não conheço. Olha que legal. Todo quadradão, painelzão bonito. A frente dele. Que da hora. Bom, ao menos no Brasil, eu nunca tinha visto. Diferente, né? Esse aqui é o que carrega a galera aí do turismo. Muito legal. Alguém conhece aí? Alguns detalhes importantes sobre o parque nacional. É muito grande. Portanto, um dia só você não vai conseguir ver muita coisa. Reserve uns dois, três dias para acampar aqui com o seu motorhome. Caso você tenha interesse em pescar, é liberado a pesca mediante pagamento de uma taxa. Que, se eu não me engano, hoje está em torno de 60 reais por dia. Que pode ser por dia, por semana ou por mês. Dependendo do tempo que você queira pescar. Tem muita trilha. Muita trilha. Venha preparado nas trilhas. Tente levar o máximo possível de alimento, água. Porque você sai de uma trilha e já entra em outra trilha. Então, essas são algumas dicas preciosas para você que quer conhecer o parque nacional aqui do Ushuaia. É Ushuaia aqui. Fala, meu amor. Ushuaia. 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 Olha, pessoal. Isso aqui é um cogumelo nativo e bem grande, né? E o pessoal já entrou em outra trilha, né, Regina? Já se atracaram no mato. Já se atracaram no mato. Vai lá, mamãe. Vai na frente. O pessoal de trilha, eles são meio fanáticos. Descobriram uma trilha nova que não está nem catalogada. Estão entrando no meio do mato. Vocês imaginam o que pode dar isso, né, gente? Então, lá eu falei, eu não vou. Não vou, não. Catalogada já é complicado. Imagina essas que ninguém conhece. Deixa quieto. Aí, daqui a pouco, desce o helicóptero para resgatar brasileiros no meio do nada. Estou fora. Estou saindo. O povo trilheiro é tudo doido. Mas é muito bom fazer trilha, gente. Verdade. Passou por nós aqui, ó, de bike. Provavelmente está viajando de bike. E é interessante, né? O cara cansado, mas você viu o sorriso no rosto da vitória de ter chegado aqui, né? É muito interessante. Essa galera que vem para o Shuaia ou de moto, ou de Kombi, ou de van, ou a pé, de carona, que a gente conheceu muita gente assim também. Esse lugar tem uma magia, né? Diferente, né? Não, é uma sensação de cumprimos, né? É, conseguimos. É, conseguimos. É o desafio. É, mas é muito interessante, gente. Só vindo aqui para saber, viu? É aquilo que eu tinha dito para vocês, encontramos uma galera de a pé, de carona, de carro, de... Tem essa galera aqui também, ó. Galera de moto, que é lá de São Paulo. Todo esse povo aqui, ó. Estão 15 dias na estrada aí, ó. Manda um alô aí para o pessoal aí. São de São Paulo, né? São de São Paulo. Pô, legal, cara. E as máquinas dos meninos aqui, ó. Que legal. Vai um pouquinho mais rápido do que a Kombi, né? Vai um pouquinho mais rápido do que a Kombi, né? Gente, foi um prazer conhecer vocês. O Chuaia tem muito lugar para visitar e bom, hein? E a picanha custa 20 reais o quê? É, não tem nada de graça, né? É, show. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tem que sentir essa sensação de como a água está, passar isso para vocês. Eu vou entrar só um pouquinho aqui, tá? A gente não pode entrar, só vou colocar o pé. Olha a cor dessa água. Ai, cara, aí é muito gelada. Vocês não têm noção. Muito gelada. Muito. Aquele gelado que dói. Dói. Mas é bom porque eu estou precisando fazer a tua complexa no tornozelo. Ó, tem. Ó, a combinha sendo banhada nas águas do Ártico. Aê, ô, Claudio. Estou dando banho na Kombi. Olha. Olha. Que delícia, mano. Cheque. Cheque. Nessa lagoa maravilhosa. E depois de uma trilha forte. Ó, o povo chegando aí, ó. É, a galera, a galera, a galera rica aqui, ó, das Defenders. E o povo. O povo da Defenders. Aí tem, ó, lá, tem os convidados aqui também, ó. Pessoal lá do Jesus ali, ó, gente, ó. Peraí, o Pé. Mateus. Um caso de dúvida, viagem, Mateus. Pode filmar aqui, será? Pode, ó, gente. Pô, eles apareceram em várias ocasiões. Cadê Jesus? Jesus, ele saiu para ir lavar roupa. Ó, a gente tá brincando o Mateus, o Mateus tá uma barba bonita, tá parecendo o Jesus e ela tá fazendo o rango dela aqui, né? O dele, né? O dele? Por que o dele? O nosso, o nosso. Ah, então tá bom, gente, ó. O canal deles aqui, ó, em caso de dúvida, viagem, eles viajam nesse cargo aqui. Tá aqui o Instagram deles também. E o que vamos fazer aqui, ó, galera do Mundo Adentro, tortugando aqui, mais o pessoal da Pedroca ali na estrada. Por quê? Ó. Ó, galerinha aqui, ó. Ó, Joselita infinita. E olha que o Caio tá aprontando aqui, ó. É o mestre cuca, Caio. É isso aí. Choripã na Argentina. Choripã feito pelo Caio. Olha aqui, ó, a Rafa já preparando o choripã, galera, ó. Meu Deus, no meio do... Como é que é? É duas cervejas por seis? Duas por seis. Ó. Mas eu já negociei com a sua esposa. Pedir duas cervejas, cara. Gente, a galera da Zona Leste de São Paulo. Vou mostrar a placa do carro pra vocês. Pode mostrar, pode mostrar. Não vou pra São Paulo mesmo. Ó, a galera da Zona Leste. Como é que é lá em São Paulo? E agora, mostra onde você tá. Mostra, mostra, mostra. Mostra onde você tá. No meio do nada. O bar, onde é mais próximo? É. Ó, sacanagem, ó. Mas beleza, eles vão fazer um choripão e outra. Tá ali a Andréia fazendo a macarronada, né, Andréia? Opa! Ó, já preparando. Esse vai ser o nosso restaurante de hoje aí, galera, ó. É isso aí. Vamos comer, né? Gente, já tem quatro aqui. Já vão fazer. Olha aí. Quem são os primeiros? Ele, ó. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri